Familiar, cuidador profissional, terapeutas, você já fez o teste de força muscular com seu paciente que tem demência? Você já fez o teste de sentar e levantar da cadeira? Você já fez o teste que vai verificar se o seu paciente já está no estado de sarcopenia? Meu nome é Neymarie, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em ciências da saúde, pós-graduada em neurologia. Eu trabalho com pessoas idosas há mais de 23 anos. Por que eu escolhi esse teste? Porque muitas vezes o nosso paciente com demência, às vezes até uma fase inicial, apresenta sarcopenia, perda de massa muscular, perda de carne, perda de massa magra. E às vezes essa perda, ela não é enxergada, ela não é vista, ela é olhada de forma como se fosse normal, segue a vida. Mas nós podemos fazer esse teste na fase inicial para que nós possamos tratar de forma preventiva. O que que você vai precisar para fazer esse teste? Você vai precisar de um cronômetro que pode estar no seu celular, você vai precisar de um papel, você vai precisar de uma cadeira, uma cadeira onde ele possa estar com os pés apoiados, né? E que possa conseguir levantar e sentar sozinho. O que que você vai avaliar? O que que você vai conseguir avaliar? O que que o fisioterapeuta geralmente vai avaliar? O que que o médico vai avaliar? O nutricionista vai avaliar com esse teste, o teste da cadeira, o teste de sentar e levantar cinco vezes. E aí você vai ter um cronômetro, que você vai cronometrar o tempo, marcar o tempo. Você vai avaliar a força muscular. A força muscular dos membros inferiores, da pelve e do tronco. E quando eu falo membros inferiores, você vai pensar muito em quadríceps, joelho e principalmente a força dos músculos, músculo do pé, né? Porque às vezes a fraqueza está lá no pé. Você vai verificar também, você vai avaliar a mobilidade, a mobilidade da pelve, a mobilidade dos membros inferiores. Você vai verificar também o equilíbrio, o equilíbrio dele. Se ele vai querer apoiar em alguma coisa, se ele vai segurar, se ele não vai ter equilíbrio quando ficar em pé. Você vai também verificar a funcionalidade dele, função, atividade de vida diária. O que mais nós fazemos mediante o dia? O que mais o idoso às vezes pede para fazer? Eu quero sentar. Então, você vai verificar se ele vai conseguir fazer esse teste de uma forma rápida, cinco vezes e não vai se cansar. Se essa função de sentar e levantar, ele vai fazer com facilidade. E por fim, você vai verificar se ele, se ele tem dentro disso tudo, uma probabilidade de ter quedas. E dentro das quedas, ter uma fratura. E por uma fratura, ser hospitalizado e até vir passar por um procedimento cirúrgico. Então, tudo isso, nós podemos trabalhar de forma preventiva. Trabalhar de forma preventiva, por quê? Porque eu falei do médico, do nutricionista, do fisioterapeuta. Mas você familiar, você cuidador profissional, você terapeuta, você também pode avaliar. Você pode avaliar porque é um teste fácil. O que que você vai pedir para ele fazer? Você primeiramente vai explicar. Você vai explicar como? Você vai fazer primeiro para ele ver como deve ser feito. Porque essa relação dele visualizar em você vai facilitar ele fazer. Ele vai entender e vai ter uma atenção maior na hora de fazer. Você vai explicar para ele também que é um teste. Porque sendo um teste e que ele tem que fazer de forma mais rápido possível, ele vai entender que não é assim, não é um teste. Então, você vai fazer de uma forma rápida. E qual o que que você vai orientar? Você vai orientar que ele vai cruzar os braços aqui a nível de tórax, do peito e ele vai ter um impulso de sair da cadeira e ficar em pé cinco vezes de forma rápida. você vai explicar para ele também que não é necessário ele ficar encostado a coluna no encosto da cadeira. É importante que ele fica ereto quando ele fica em pé. Isso é importante. E você, você que vai fazer a avaliação, você vai cronometrar, mas você vai só cronometrar quando você falar vai. E aí, você também aperta e faz a medida, verifica a medida. Marca o tempo. E aí, após, no tempo dele, ele voltar, fez as cinco repetições, você vai dar um tempo de descanso. Você, tem pessoas que falam um minuto. Eu, para os meus idosos, eu falo dois minutos. A hora que ele dizer para mim que já está bem, aí eu repito o teste. E aí, eu vou verificar se ele vai fazer de uma forma melhor ou se ele vai ter uma perda maior ainda nesse tempo. Porque o que que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar o tempo. Nós vamos cronometrar o tempo. E como que você depois vai pensar? Uai, eu cronometrei o tempo. Qual o tempo? O tempo ideal para que o nosso idoso faça é 15 segundos. Repetir esse movimento de sentar e levantar em 15 segundos. Em 15 segundos, a força muscular, a mobilidade, a funcionalidade, o equilíbrio e a probabilidade dele ir à queda é baixa. Agora, se ele faz acima de 15 segundos, então há uma probabilidade maior de ele vir no futuro e ir à queda. Mas o que que nós podemos pensar? Deu positivo? Ele tá fazendo 20, 22, 30 segundos? Nós podemos trabalhar esse mesmo movimento como exercício. Então, você pode convidar ele a fazer o exercício sozinho ou com a sua ajuda. Como que você vai fazer com a ajuda? Você vai pedir para ele segurar nos seus braços, né? E você vai ajudar ele a levantar. Você pode segurar também a nível de sacro e também abaixo da escápula para não machucar os membros superiores dele, porque muitos deles têm fragilidade capilar. E você ajudar segurando por trás e ajudando, mas deixando ele fazer a força. No decorrer dos dias e dos meses, ele vai se tornando mais independente, vai tendo mais motivação e autonomia para realizar o movimento. Então, é um teste fácil, barato e também que vai dar segurança para ele e para nós mediante o fazer do teste. Então, é um teste que eu sugiro que você possa fazer, seja familiar, seja cuidador e seja também um terapeuta. E de forma preventiva, a gente possa depois, se necessário, convidar um médico, convidar um nutricionista para nos ajudar a tratar o nosso paciente. Muito obrigada! Eu estou com o canal no YouTube Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal, compartilhe este vídeo, compartilhe a sua dor, compartilhe o seu medo, compartilhe o que você quer que eu fale dentro da fisioterapia, para que todos nós possamos compartilhar conhecimento e dentro desse conhecimento nós possamos ajudar, ajudar o nosso paciente que está cometido pela demência. Eu te espero no próximo vídeo! E aí